Melhore sua comunicação Uma presença, primeiro ponto Uma presença onde até você fala de Deus para eles Porque muitas vezes na família os pais não falam de Deus aos filhos Falam de moda, falam de futebol, falam de filme, falam de pescaria, falam de não sei o que Mas de Deus, será que na família se fala? E nos tempos que estamos, é necessário falar Para você percorrer também, de maldade com o teu filho, a história da sua vida Assim como este Deus que vai encontrar o ser humano e quer percorrer junto a ele A vida, assim diria, tem que ser o pai Para ter uma boa comunicação com seus filhos Você precisa ser, primeiro, um bom ouvinte Se você não sabe ouvir Não vai ter uma comunicação com eles Isto é fundamental também num relacionamento Num relacionamento Tem um salmo bonito Onde o ser humano fala assim para Deus Das profundezas, Senhor Eu clamo Escuta-me Escuta-me Os teus ouvidos estejam bem atentos àquilo que eu quero falar O diálogo entre Deus e o ser humano Um Deus que se comunica Ou ser um Deus que escuta também um ser humano Do mais profundo Daquela angústia Daquele medo Que tenho dentro de mim muitas vezes Daquela preocupação Eu clamo a Deus e quero que Deus me escute Pois bem, diria Assim também tem que ser Quando esse filho se aproxima do pai O pai tem que saber ouvir A mãe tem que saber ouvir E aqui diz assim A experiência mostra que a sabedoria prática da Bíblia é útil Nos mais variados campos da vida Todo homem, toda mulher Tem que ser rápido no ouvir Lento no falar E mais lento ainda na ira No ouvir, no diálogo, se resolve tudo Conversando, falando Esse Deus tentou de educar o povo Um Deus que chama a Moisés Quando Moisés estava frustrado Quando Moisés praticamente tinha perdido a sua dignidade Tinha fugido por medo Deus que se aproxima dele E que diz Moisés Tira as sandálias Se aproxime Mas vamos conversar E um Deus que faz uma proposta Mas é um Deus que se aproxima Para ouvir aquela angústia daquele homem Um Moisés derrotado Medroso A veces com um filho ou filha é a mesma coisa Cada um de nós passou pelas experiências Adolescentes e crianças também Então a Bíblia que diz isso aí É Saber ouvir Como este nosso Deus que sabe ouvir o ser humano Pais que seguem nesse princípio bíblico Tendo uma comunicação Amorosa E melhor com os filhos Terceiro ponto que eu tenho escrito É a disciplina amorosa Não se fica difícil falar de disciplina, não? Fica difícil Mas tem que ter uma disciplina amorosa E tem que ter elogios Trechinho bíblico Os provérbios capítulo 13 E diz assim O que não faz uso da disciplina Odeia seu filho ou sua filha Que permite tudo Odeia Odeia Não ama o filho ou a filha Assim como Deus Que vai corrigindo Lentamente A pedagogia de Deus Que vai corrigindo Chamando a atenção De Abraão Exigindo de Abraão O que pode exigir naquele momento Tanto que Abraão Depois desse Deus que se aproxima dele Que pede uma coisa e outra lentamente Descobre o primeiro mandamento Amarás o Senhor teu Deus Tanto é que ele quer sacrificar Seu filho Filho esperado A esse Deus que ele descobriu Que é a grandiosidade Mas Deus foi disciplinando Disciplinando Abraão Deus foi disciplinando Moisés Deus foi disciplinando Isaac E etc Uma disciplina lenta Amorosa O que não faz uso da disciplina Odeia seu filho Mas o que ama Desde cedo coloca limites Quem ama Coloca limites Crianças que crescem Em um lar sem disciplina Se sentem Pouco queridas E pouco dignas A elas falta direção E autocontrole E conforme crescem Se revelam E tem pouco ou nenhum respeito Por qualquer tipo de autoridade Incluindo a de Deus Tempo atrás Eu li um pequeno artigo Onde falava sobre as crianças Pequenas de dois, três anos Falava assim Pequenos ditadores E fiquei depois de ter lido aquilo Observando no supermercado Quando ia mais com criancinhas Dois, três anos Criança vai Pega isto Porque quer E se a mãe fala que não Que faz a criança Berra e chora E se joga no chão É verdade São pequenos Dictadores E aí onde tem que entrar A calma A paciência Mas não acontentar em tudo Como Deus não acontenta em tudo Ao ser humano Deus que se aproxima Deus que corrige Coloca uma disciplina Alerta Esta pedagogia de Deus Na Bíblia Que é interessantíssima 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 Outro ponto que tenho aqui também Este é mais para o pai Mas vale para a esposa também É recíproco Ame e respeite sua esposa Ame e respeite seu esposo O modo como um marido Trata sua esposa Sem dúvida Afeta os filhos Um grupo de especialistas No desenvolvimento infantil Falou assim Uma das melhores coisas Que um pai Pode fazer Pelos filhos É respeitar A mãe deles E o contrário É respeitar Um pai e uma mãe Que se respeitam Deixam isso claro Para os filhos Proporcionam um ambiente Seguro Para eles Um artigo que saiu anos atrás É A importância do pai No desenvolvimento saudável Dos filhos E nós temos aqui A carta de Paulo aos Efésios Maridos Continuai a amar Vossas esposas Cada um de vós Individualmente Ame A sua esposa Como a si próprio E os filhos E os filhos vão ver É aquele diálogo Aquele respeito Que tem os pais E se diz muito bem Se tiver algumas coisas Para resolver Não resolva na frente Dos filhos Encontre um tempo Por conta própria Esclarecem Mas não na frente Dos filhos Quinto ponto Ensine seus filhos A amar a Deus Falava antes que Quantas vezes se fala Pouco ou nada De Deus na família Pais que realmente Aman A Deus Podem deixar Para os filhos Uma herança Valiosa Aqui tem um pequeno exemplo De uma pessoa Que recebeu Uma carta Por parte Da filha De uma das filhas Que ele tinha Tinha sete E recebeu Uma carta Dizia assim Querido pai Obrigada Por me ter ensinado A amar a Deus Ao próximo E a mim mesmo Obrigada Obrigada Para que eu possa ser Uma pessoa completa Você me mostrou Você me mostrou Amar E você me mostrou Que ama A Deus Você E que se importa Comigo De verdade Então um pai Que mostra O filho Que ele ama A Deus Que ele respeita A lei de Deus Que cumpre A lei de Deus E esta filha Que observou Atentamente Pai Obrigada Por colocar Deus Em primeiro lugar Na tua vida E por tratar Seus filhos Seus filhos Como presentes De Deus Elogio De uma filha De 17 anos Para o pai E aqui E aqui nós temos Também no livro Deuteronômio Um versículo Já li antes Mas o outro Diz assim Ame o Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E com toda a tua força Que estas palavras Que hoje te ordeno Sejam no teu coração E que você É Assim culque Nos filhos Por último É Tenho escrito A família Tem que ser O lugar Da humanização Hoje falamos tanto Que estamos Num mundo Desumano Desumano Isto não tem respeito A família É Você relacionamento Pai e mãe Tem que criar Na família O lugar Da humanização A família Constitui O lugar Natural O instrumento Mais eficaz De humanização E de personalização Um filho É diferente Do outro Não? Nós seramos Em cinco Família Cada um De nós É diferente E é diferente Com você É a mesma coisa Não? Você que Se criou Com outros irmãos E que você Tem dois Três filhos Você sabe Como cada um É diferente Então da humanização Mas também Da personalização Cada um É uma pessoa A família Então Ela Ajuda De modo Original É Na construção De um mundo Tornando possível Esse mundo É Mais humano E aqui Digo Pai Faça que os filhos Se encontrem Na família Nada mais E nada menos Que uma comunidade De pessoas De fé Pessoas De fé Nas dificuldades Como nos fala Hoje O evangelho Vamos encontrar Ventos Dificuldades Medos Vamos encontrar Na nossa vida Mas temos que ser Pessoas de fé Jesus Que fala Para Pedro Homem De pouca fé Por que Duvidou É na família Onde teu filho Tua filha Tem que encontrar Justamente Pessoas de fé Em você Pai E você Mãe Para não ter Medo Da vida Tem que encontrar Pessoas de esperança Que nas dificuldades Esperam Porque confiam Em Deus Pessoas de amor Que são as três virtudes Teologais Fé Esperança E caridade É A fé A esperança O amor Que é a caridade As três virtudes Que nos falam De Deus É na família Pai Mãe Faça que sua família Seja um lar O que entendemos Com esta palavra Lar O que entendemos Alguém gostaria de falar Nós temos aqui Bairro do Mogi Lar Não Temos aí Bairro do Mogi Lar Mas se você tem um lar Ou não tem um lar em casa É Tem E tem que ter Lar Vem da palavra Latina Lare Que quer Significar O que? Quantas vezes vocês tem visto Por aí Ou tem na tua casa Uma lareira Não tem? Uma lareira em casa? O que é a lareira? Onde? Se acende o fogo, não? Então o lar É onde tem calor Esse é o lar Então digo Façam da vossa família Um lar Onde tem calor O calor do coração O calor da amizade O calor do respeito É E nos falam muitas vezes É Este é o meu lar Tem que ter isso Se tem frieza Não adianta Se entro dentro de um castelo Que tem lá A lareira Mas que não se acende mais o fogo Não serve para nada Aquela sala é fria É Então a vossa família Tem que ser estelar Algo quente Onde a pessoa Entra e se sente bem E acolhida É O lar da família Tem que ser o lugar Onde o calor dos corações Que se aman Serve de lareira Para todos Quando se juntam lá Quando eu era criança Nós não tínhamos O gás como temos hoje Não É E tinha aquele fogão lá A lareira Em volta dele Estamos todos juntos lá Esquentando-nos na frente E pegando frio atrás Porque era assim Não Com aquelas portas Que estavam meio abertas E que não fechavam bem Mas hoje fecham Então Que o coração de você Pai e mãe Seja estilar É Esse lugar Quente Onde acolhe realmente Até aquele filho Que te fez uma atrastada Que não foi para a escola Aquele dia Saiba acolher ele Naquele momento Saiba É isso que é realmente importante É isso que Deus quer da família É isso que nós queremos Pedir hoje a Deus Pedindo pelos pais Que os pais Sejam estas pessoas Que Deus quer Deus te confiou Os filhos Para educá-los Encaminhá-los Para percorrer Você também De maldada É Junto a eles A história A vida Como este Deus Que se aproxima Do ser humano Porque quer justamente Quando o ser humano Caminhar Não quer se afastar É o ser humano Que a veces se afasta A veces pode ser Que o teu filho se afasta Mas você procura Sempre ir em encontro a ele Como este Deus Que vai sempre em encontro Tão bonito no evangelho Que Deus que vai em encontro Aquele grupo de pessoas Medrosas Acham que é um fantasma Mas ao final Se és tu É assim gente E aí onde O teu lar A tua família Será realmente Uma família Sucedida Uma família Que terá seus problemas Porque todos temos Como diz a Bíblia Veio o vento Veio a tempestade Veio a enxurrada Mas A casa Não caiu Porque estava construída Justamente Na pedra Que é o Cristo Nos valores fundamentais Isto que desejo Para você também E último ponto A coisa mais difícil Para um pai É qual? Você que é pai Qual é a coisa Mais difícil É Reconhecer que está errado Não fica difícil Não fica difícil isso Na frente do filho Ou da esposa Ou da filha Muitas vezes Reconhecer que você está errado Pois bem Não tenha medo E nós temos Na Bíblia Um exemplo triste Davi Ficou cinco anos Sem conversar Com seu filho Davi Segundo Samuel Capítulo 14 Versículo 28 Um pai Sem conversar Com o filho Escondia seus erros Atrás do autoritarismo E fez isso Praticamente Com todos os seus filhos Ainda se Só com um Cinco anos Sem conversar E depois Quando o filho morreu Começou A gritar Absalom E o salão E etc O arrependimento Na verdade A família O erro Foi o calcanhar De Aquiles De Davi O grande rei Davi Teve seu defeito Ele também Não foi capaz De reconhecer Seus erros Para Deus Reconheceu Tanto que Ele compôs Os salmos Cinquenta Mas Na frente Dos filhos Não foi capaz De reconhecer Seus erros Então Este outro ponto Valioso Também Não tenhamos medo De reconhecer Nem na família Nem na sociedade Erramos todos Todos Tinha um pequeno ponto Para os filhos Mas os filhos Não estão aqui Estou vendo que não estão Mas quero Falar também Quando a Bíblia fala No Colossenses Filhos Obedecei em tudo A vossos pais Porque isto é agradável A Deus E tenho um pequeno Exemplo Qual é A maneira Melhor De atravessar Um campo Minado Se você Se você Tivesse que Atravessar Um campo Minado Qual seria A maneira Melhor A melhor A melhor Maneira Sem dúvida É ir atrás De alguém Ele vai pisando Vai testando Vai pisando Vai olhando Vai pisando E consegue passar Sem fazer explodir Bomba nenhuma Se não Você pisa E vai pelo ar Se não Presta Atenção Então Isto era Para os filhos Para que os filhos Saibam ir Também Nos passos Dos pais Pais que Percorrem A vida E que Vão ensinando Também Nos filhos A percorrer A vida De preferência Alguém Que já Tivesse Atravessado Aquele campo Minado E tivesse saído Ileso Ou com poucos Ferimentos Esse é o jeito Melhor Para percorrer Um campo Minado E a vez A vida É um campo Minado E a tua experiência Pai e mãe Tem que ser isso Para teus filhos Ajudar a eles A superar As pequenas Ou grandes Dificuldades Que encontram Mas A ser capaz De superar Sendo Vitorioso Sendo Explodir E ir Pelos Ares Como acontece Muitas Vezes Então Que esta leitura De aqui Deste Deus Que quer Caminhar Com o ser humano Sirva para você Também Pai e mãe Para ser capaz De se aproximar De caminhar Com teu filho Ou filha Com o caráter Que tem Com o gênio Que tem Com a idade Que tem Mas que você Possa estar sempre Junto a ele Pedindo também Invocando a força E a luz De Deus Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Donde há de mim Vamos elevar os pedidos, as intenções Para que Deus conceda o que nos pedir Se isso for para a glória de Deus Pai Em resposta às nossas orações será Senhor, ficai sempre conosco Senhor, ficai sempre conosco Senhor, vos manifestastes na brisa leve Acompanhai a igreja em sua missão evangelizadora Nós vos pedimos Senhor, ficai sempre conosco Anunciastes a paz ao vosso povo Ajudai-nos a construir um mundo de paz com justiça Nós os pedimos Senhor, ficai sempre conosco Luz dos povos Derrubai as barreiras religiosas e étnicas Que dividem as pessoas Nós os pedimos Senhor, ficai sempre conosco Porque somos fracos Porque somos fracos Salvai-nos das tempestades que ameaçam a nossa fé em Jesus Nós os pedimos Senhor, ficai sempre conosco Agraciai os pais e todas as famílias Ameaçadas por conflitos Com vossa força e vossa bênção É o que nós os pedimos Senhor, ficai sempre conosco Tudo isto nós te pedimos Oh Pai, por Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Que preparamos Os que se elevam a Ti, ó Senhor O pão e o vinho Frutos da terra Por um trabalho, carinho e amor Oh, recebe Senhor Oh, recebe Senhor Flores, espinhos Glória, alegria Pés, mães e filhos diante do altar A nossa oferta Em nova festa A nossa nuvem, Senhor, transforma Oh, recebe Senhor Oh, recebe Senhor A vida nova Nova família Que celebramos A vida em lugar Tua bondade Vem com fartura É só saber Reúne e partilhar Oh, recebe Senhor Oh, recebe Senhor Orai Para que a nossa oferta Seja aceita por Deus Que Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Oh, Deus Acolhei com misericórdia Os dons que concedestes A vossa Igreja E que Ele agora Vos oferece Transformai-os Por vosso poder Em sacramento de salvação Por Cristo Nosso Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação É justo E nos faz todo ser Mais santo Louvar a vossa Pai No mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho Nosso irmão Ele é o sacerdote Verdadeiro Que sempre se oferece Por nós todos Mandando que se faça A mesma coisa Que fez Naquela ceia De cadeira Por isso Aqui estamos Bem unidos Louvando E agradecendo Com alegria Juntando Nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos Todos Para cantar Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Senhor Deus O universo O céu e a terra Proclama a vossa glória Osana Nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor O Senhor O Senhor Osana Nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Senhor, vos que sempre quiseste ficar muito perto de nós vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo mandai o vosso Espírito Santo na noite em que ia ser entregue, se ando com seus aportos Jesus, tendo o pão em suas mãos olhou para o Senhor e deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos e disse tomai todos e comei isto é meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo, o fim da série tomou cálice em suas mãos deu graça novamente e odeio aos seus discípulos e disse tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faça isto em memória de mim o sangue da nova e eterna aliança